A Maratona do Brinquedo da RIC TV Record continua recebendo doações para entregar a crianças carentes em outubro. Agora a gente vai conhecer mais um ponto de coleta. A repórter Gleice Arneiro mostra pra gente. Olá, e hoje a RIC TV tá aqui no Centro de Educação Infantil Luana Cristi pra falar mais um pouco da Maratona do Brinquedo que tá na nona edição. E hoje a gente vai conversar com veteranos que já estão há cinco anos acompanhando essa campanha, né Eliane? Conta pra gente, por que que vocês estão nessa parceria e por que que é importante estar junto? Nós conscientizamos as crianças, né, como elas têm um poder aquisitivo maior a compartilhar com quem não tem essa condição financeira a doar um brinquedo sempre em bom estado para deixar as outras crianças felizes. E quando as crianças trazem brinquedos aqui pra doar, como elas se sentem? O que que você consegue notar? Ah, elas vêm até a secretaria e nos chamam para a gente verificar a doação dela. Então vamos reforçar pra quem tá assistindo a gente, o que que pode ser doado, o que que pode ser trazido aqui pro centro? Brinquedos em bom estado, né, com roupa limpa, não suja. E a comunidade que quiser participar poderá vir até a nossa escola fazendo a sua doação. Quais são os horários pra doar? Nossa escola, ela funciona das 6h45 às 19h. Então você que tá aqui no Anitta Garibaldi, perto do Centro de Educação Infantil, Luana Cristi, pode ficar à vontade, vir doar, participar dessa campanha. E se você não tá aqui por perto, são 25 pontos de arrecadação e você pode conferir no facebook.com.br Sou Bem Joinville. Já foram doados 3.500 brinquedos só no ano passado, o número recorde. Então se você quer participar da Maratona do Brinquedo, vem com a gente. Até mais! Tchau. Tchau.